Começando mais um vídeo aqui hoje galera, é o seguinte ó, estamos aqui no terminal de carga Roberto 14k, e olha o pipa dele aqui, pipão hein, vamos ver aqui ele, vamos erguer ele subindo pipa e depois a gente vai gravar lá na xepa lá, o pessoal pegando pipa dele Esse aí é o que, esse aí tem uns 80 né Roberto, no meio da jereca, olha o tamanho, no meio do terminal da jereca E o tempo pra lá, tá feio Esse aí já vou pra lá, vou ficar embaixo dele Vixi, acho que ele vai muito longe mano Esse aí galera, vamos correr lá, vamos ver se a gente consegue gravar a xepa desse pipa aí É sério galera, olha o pipa do Roberto ali ó, fundando, tá até murchando Tô correndo aqui no terminal aqui, ver se eu consigo gravar a xepa, xepa dele Vamos embora, daqui a pouco eu volto com vocês aí, eu vou lá pros pra trás, lá pro fundo Com certeza ele vai pra lá Olha lá ó, olha lá Ixi mano, ele vai longe Olha aí ó Já tomou Aí o pipa deu o Roberto ó Já tomou Vai lá do outro lado Pra na avenida Olha lá ó Parou, parou, parou Soltou Olha ele indo embora hein E o relo comendo aqui na frente ó Olha ele lá indo embora lá rapaziada, se liga Tá aqui ó Tá aqui ó Tá boiando, tá boiando o pipa hein Olha aqui mano, olha o que caiu aqui ó Caiu aqui É o do Roberto que foi embora Olha ele lá ó Tá indo ainda Vamos ver se dá pra pegar, dá tempo Olha lá ó Foi embora É isso aí rapaziada, não deu não Muito longe Vamos lá, vamos pegar mais um grandão Bora, marcha Colocar mais um grandão E buscar aqui de novo Acompanha pra mais aí Que bom, festival de dinheiro aí Vai lá rapaz Vamos ver se dá um vermelho lá Bem-vindo, já joga com a amiga Roberto aí Autos e carro Tem uma linha ali Calma aí, eu nem tinha visto Os caras ali de trás aqui ó O cara que tá com nós Os caras ali de trás Vamos de 80 eu acho Vou deixar ele subir mano Isola ele Vou isolar, vou isolar Já passa no peixinho vermelho Já peguei Minha cita Isso aí, eu saí dela Terminal de cargas rapaziada Olha aqui mano O peixinho aqui Coitado aqui ó Vou dar uma largada no peixinho Não desbica Roberto O peixinho já entrou aqui Nossa Nossa E eu sou ruim Ih, cortou rabiola Saiu dali Saiu dali Olha Olha lá Olha lá o que aconteceu com o Pipa Terminal de cargas rapaziada Onde eu tô ali Retilha Ih, alguém tá morrendo hein Olha o que aconteceu com o Pipa Tá, pega Já era Já era Eu vou arrumar ele Eu vou arrumar ele Eu vou arrumar ele O que? Eu vou arrumar ele Eu vou pôr ele Vai então É sério Daqui a pouco minha volta pro vídeo Rapaziada Eu vou arrumar o Pipa Aí rapaziada Arrumei e segurei o Pipa Por favor O Pipa Por favor Arrumei ele aí Esse cara cortou ali Mas aqui nós não perdem nada não Eu só segurei assim O Pipa Eu vou fazer assim Uuuu Macho Grava aí né Que o pai vai pôr no alto Ó Grava ali que vai pôr Lá vai Ficou bom hein Eu acho Ficou pensa hein Eu tenho certeza Pensa? Porra A viola empolou Olha Pelo menos agora tá desbicando Buratex Tá filha Manda a linha É minha primeira vez no terminal de cargas rapaziada Já tinha passado aqui do lado aqui perto Mas nunca tinha vindo não Olha o vinho aí Ó o peixinho azul ó Ó o peixinho azul Ó o peixinho azul Ó o peixinho azul Caraca rapaziada Tomei um ela aqui mano Que eu nem me vi Olha lá Enrola aí filho Se liga ali Já pegaram na linha Já largaram Já cortaram Olha aí Olha lá Pararam Olha aí Olha aí a bagaceira Que tornou Nossa Olha lá Olha lá Saiu de novo Olha a xepa lá A xepa lá na rua Ah pararam de novo mano Cortaram ele de novo Olha lá Tem um monte de gente pra pegar? Tinha Tinha né É isso aí rapaziada O pipão aqui no terminal Aqui não dura muito não Mas foi legal Nem vi Eu nem vi quem foi que cortou Mas foi da hora Isso aí rapaziada Quem? Eu tava indo no outro Lá do outro lado Quando eu vi ele só subiu Eu também Isso aí rapaziada Vocês curtiu aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Vamos trazer mais vídeos Aqui no terminal de carga Trazer vídeo de xepa A gente tá soltando pipa E agora é hora de ir embora Rapaziada Se liga Olha isso Olha pra lá Começou a cair mó chuva Nego Enrola nego Enrola que Já tira logo um relo Já Já vai logo com o relo Aí rapaziada Agora um monte de pipa É indo embora Porque tá todo mundo Entrando em todo mundo Ixi Olha o do jefinho Já estourou Isso aí rapaziada Se gostou Ixi Vai entrar no canal Deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal Um abraço Até mais E fui